Pessoal, antes da gente ir para o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês o SkinsMonkey, o melhor site para você trocar suas skins. E eu estou dando 5 dólares de bônus aqui de graça para quem entrar pelo meu link. Entra aí no link do comentário fixado, clica aqui para você retirar o seu bônus, depois faça o seu login com a Steam. Após ter logado, você vem no seu perfil e coloca aqui qual é o seu trade URL para ele conseguir localizar suas skins. Atualizou, voltou aqui para o seu perfil principal, tem todas as suas skins. Seleciona aqui os itens que você quer trocar, eu vou trocar essas duas Blue Laminate Field Tested, que são inclusive de sorteio e da lojinha, por uma Phantom. Vamos dar um upgrade nelas, até porque eu tenho 89 cents sobrando. Selecionou, Trade Items, já vai automaticamente aqui registrar o bot. Presta atenção se é o MrMonkey007, no caso aqui da minha trade, se está certinho, registrado no dia 10 do 8, e você vem aqui pelo browser ou pela Steam, confirma se é o mesmo bot, aceitou e já está na sua conta. Beleza? Só confirmar aqui no celular. Pelo link do comentário fixado, dá 5 dólares de graça. Todo mundo que fizer uma trade, manda para mim lá no meu direct do Insta, para eu ver se vocês fizeram certinho e eu dou um bônus para alguns. Beleza? Tamo junto e bora para o vídeo. E aí, pessoal, estou aqui na Bybit. Antes da gente ir para a partida, eu vou falar um pouco sobre essa corretora. Para quem quiser investir em criptomoedas, a Bybit é super segura. Eu fiz um vídeo completo sobre as criptomoedas. Se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, no comentário fixado tem esse vídeo. Eu falando sobre os meus investimentos. Hoje eu estou posicionado aqui na Bybit, na minha conta teste, em Bitcoin, Ethereum, Sandbox, Mana. Eu acho que é só isso por enquanto. Eu estou fazendo bastante trade na Mana e na Sand, que são os tokens do metaverso, aqueles de jogos. Não é NFT em específico, mas são jogos do metaverso que eu gosto de fazer trade que tem uma volatilidade alta. E sempre que eu posso, eu compro um pouco mais de Bitcoin. Hoje o Bitcoin está cotado aqui em 39 mil dólares aproximadamente. E, galera, a projeção. Isso aqui não é uma dica de investimento. Na verdade é uma dica porque eu estou mostrando a plataforma, eu estou falando sobre, mas não estou recomendando vocês, o dinheiro de vocês, a última decisão de vocês. Mas as projeções gráficas de todo o histórico que teve é que a Bitcoin bata pelo menos 80 mil dólares até o final do ano. Estamos nem na metade disso. E sempre que tem uma... Ele está alternando aqui entre 37 e 45 já faz algumas semanas. E eu estou fazendo algumas pequenas trades. Um swing trade aqui. E estou conseguindo bons lucros. Então, aqui, 37, 33 é o fundo fundo do Bitcoin. Dificilmente ele volta abaixo disso. Então, estamos em uma posição de compra muito boa. As criptomoedas estão crescendo absurdamente. Principalmente com essa questão russo-ucraniana. Essa invasão que é triste. O mercado está sofrendo no geral. Vidas estão sendo perdidas. Mas, no caso da criptomoeda, isso vai ser benéfico a longo prazo. Lembrando, Bitcoin é deflacionário. O pessoal que está tentando se proteger da inflação dos Estados Unidos, que já está beirando aos 8%. Na Argentina, mais de 50%. Venezuela, 700 e não sei quantos por cento. Então, Bitcoin e outros criptoativos são chaves para você se proteger e guardar o seu patrimônio, que a longo prazo vai sempre valorizar. Se você quiser conhecer mais sobre os criptoativos, no comentário fixado tem um vídeo completo sobre isso, como você depositar aqui na Bybit, pelo meu código. Tem alguns bônus também. Beleza? É isso, galera. Bora para o vídeo. Eu falo sobre meus 1-taps. Eu tenho uma legenda. Calma. Calma. Atrás do redondo. Perdemos. Eu tenho kit. Eu tenho kit. Eu tenho kit. Eu tenho kit. Eu tenho 2-smit. Você mete eu não esquece. Não esquece. F seizures. Está com kit. Tu tá. Porque tu estava com o moste do jogo, velho? É eu peguei mesmo. Blaing Down Smoke. Umba voltava. Eu vou te ajudar, tem cara que eu to liga costas Abre nele, abre nele E o outro? Tava a fundo, a uns 10 segundos atrás Morri Basta a água Não sabe de mim Deve ta comendo você Ou voltou base Sapão e base TR Eu vou te ajudar do fundo É prato Eu vou te ajudar Você vai te ajudar Lá E ele vai te ajudar Eu vou te ajudar Lá Lá Má Lá Fire on the hole, smoke Incendiary Incendiary out Tem que virar Max, tem que virar Max Ah, aqui mesmo Grenade out Oh, o Viking ali Explosando flashback Ai velho, tá bom Nada bagar um Os dois O time O time O time Um 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 e aí e aí e aí e aí e aí Ah, é. Não, não, vamo embora, vamo embora. Smokei na rua. Mãe de costa. Fazer H no plant. Eu fui, eu fui. Vamo lá. Vamo lá. Tem mais um. Acho que tá pro fundo, não? É. Só clicar. Onde? 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 É fundo. Fundo. WTF? Ele tinha 10 de vida esse cara, tá? Eu vou ficar num cantinho escondido. Ó o primeiro. Saga é meio. Duas. Deixa 20. Voltei, voltei. É esgoto. Tá. Tem um pack ainda. É. Quer pegar? Tá, não. Tem um balão. Água. Fecha a massa. Boa. Tô com o primeiro. Tô com dois, né? Tô com o meu, vou meu balão. Me abre. Me abre. Me iam também. Mais um. Tô com o meu bracão. Tá pra ganhar, tá pra ganhar. Bora, bora, bora. Eu vou. Nossa, tá água, olha isso Guarda, guarda Mano Olha esse cara, mano O cara ficou na água, agachado É Nossa, tinha uma molotov Nossa Nossa Cara, vamos fazer oito e sete Os caras são muito ruins, mano Não é possível que a gente esteja tomando sete rounds disso Eles não estão matando É só isso que está acontecendo Porque não está difícil Tem que olhar alguém para cá Onde foi a miliga do meio? Boa, Maceco Estão indo pegar Vamos tror B minorities Temos uma Palance A base A B A B A A B Tem balão, um. Pô, tu tava aqui no sapão. Impossível que o Maciel vai cair bem, amigo. Balão. Ah, o Maciel caiu bem nesse round. Tá na frente da liga. Caralho, velho. Bom, Maciel, meu Deus. Bora, outro jogo, hein. Começou de novo. Vamo aí, galera. Não são bons, cara. Vamo ruxar meio. Pega a C4 aí, vou ver se ele liga o AWK. Terceira não liga, mano. Tem um liga. Tá. Liga, liga, liga. Eu pego o liga. Eu pego o liga voltando. Tem um bomb pulando. Não morre, não morre da liga. Eu mato o liga. Não morre da liga, galera. Tá aqui. Peguei. Vamo pra... Boa furem, é isso. Come junto. E se posiciona. Pegou, linda. Planta, eu dou cover à rua, vai. Não tem nada mexer. É o pior deles. É o pior deles. Disciplina, disciplina. Ele não mexeram. Foi ruim. Foi muito ruim. Direita, direita. Ixi. Mais. Bora, que lá é nosso. Sim. Ele foi buscar. Ele foi buscar a versão... Abriu. Desforçaram. Boa. Um liga a massa. Ah, tô no meio do outro. Puta, que parque. Vamo pra onde? Pode passar. Pode. Preciso marcar essa arma, mano. Tá meando. É coach, é coach, é coach. Eu vou pegar um arma. Vou pegar um arma. Vou pegar um arma. Eu vou pegar um arma. Ele ligou tudo, mano. Banco, 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 banco. Banco, banco, banco. Banco, banco. Banco, banco. Esquece plant, tá? Esquece plant, galera. Oh, meu Deus. Oito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. É um chato. Ligação. Correndo, correndo. Tem um giga voltando. Ligação. Dois ligas. Soldado. Peguei o Fate Sabon. Tô indo com vocês, galera. Eu vou abrir fundo e ficar cravado de alta, tem flash pra mim fundo ou incise? Onde? Tem que vingar, tem que vingar. A volta fundo é meu. Se estreifar fundo eu mato. Pra mim aqui? Tô cravado fundo. Boa, Maciel. Segura um pouquinho, vou esperar a strafe dele. Vamos DCB sem parar, vamos DCB sem parar. Tudo bem, tudo bem, a gente mata ele. Tirar a mira. Ó pro céu. Tem smoke pra marotar na direita se quiser. Só pra marotar na direita. Tudo bem, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.